Fala aí galera, tamo com o Delta Force aqui, um jogo de tiro em primeira pessoa de 2002 eu acho. Eu diminuí muito o gráfico pra ele rodar assim, então não se assustem com os lags que vão acontecer durante o jogo. Bom, é a primeira vez que eu tô jogando nesse jogo, porque... Bom, eu dei uma jogadinha pra ver como que era o gráfico, mas eu não conheço muito dele ainda. Então vamos nessa aqui como uma primeira vez, se podemos dizer. Ah, ele vai pousar, pousar então. Ah tá, vou seguir aquela linha azul ali e ver onde eu chego. Nossa, a mira é da hora, hein. Da outra vez eu fui com um sniper. Ah tá, essa linha aqui. Nossa, eu vou ter que escalar essa montanha. Vamos lá então, já que eu sou o Bear Grylls, né, do Discovery Channel. Ó, eu tô andando... Pra cima num barranco desse, nossa. Opa. Quero ali é alguém, né. Era alguém. Eu, sir, eu errei. Vamos, vamos. Vixe, já deitei três caindo no tiro, hein. Ó o cara fugindo. Exploda, filho, você não vai fugir, não. Deixa eu ver, eu acho que tem uns caras na plataforma também, não sei. Nem dá pra ver, é muito longe. Opa, levei o mouse muito pra frente aqui. Opa. Eu tô... Vai, morre logo aqui. Esses caras não querem morrer, não querem morrer. Não querem morrer. Filho da mãe. Eu não imaginava aqui, tem um cara ali. Não tem mais nada aqui, que problema munição. Não, não é nada. Vou continuar descendo aqui. Tem que ir pela água mesmo? Porra, que isso? Ó o maluco ali. Tô no amarelo já. Ô, o gráfico da água aqui é muito louco, mano. Na moral, é que eu diminuí ele. Mas deixa no máximo aí pra você ver. É muito louco o gráfico da água. Puta, peraí que o meu braço tá coçando, cara. Acho que tem umas formigas andando aqui enquanto eu tô gravando o vídeo. Dá pra mergulhar, será? Ó, dá pra ver minha sombra. Headshot. Filho da mãe, ele me viu. Ó o outro ali, ó. Ó. Morreu? Ou só caiu? Ó o outro ali com uma machine gun. Acho que vai atirar. Ei, vai mesmo, ó. Mas eu matei já. Porra. Foi embora. Que merda é essa? Ela tava toda debaixo d'água. Nossa, como eu não vi esse idiota ali antes. Pô, que porra é essa? Como eu morri? Filho da... Men... Ah! Mas beleza. Isso aí foi só pra conhecer o jogo, então, galera. Numa próxima vez eu posso estar gravando o vídeo de novo, então. Mas por enquanto é só. Falou, pessoal. Valeu por assistirem. Clique em gostei se você curtiu. E é isso. Fui. Fui.